E eu me dei conta que eu não conhecia a educação física brasileira. A minha formação me ofereceu uma história da educação física construída de forma descontextualizada, de forma negligenciada naquilo que dissesse respeito a processos históricos. E eu me pus, portanto, a estudar a história da educação e dentro dela da educação física brasileira para me apropriar daquele campo que eu gostaria de intervir. Esse livro ganhou o espaço dentro da área acadêmica da educação física e até hoje é um livro que ainda circula nos mais de 1.700 cursos superiores de educação física que nós temos em nosso país. E me fez, no primeiro momento, conhecido na área. Naquele momento, nos anos 80 do século passado, vivíamos o momento de redemocratização da sociedade brasileira. Com o fim do período ditatorial, que se iniciou em 1964 e perde forças ao final dos anos 70, início dos 80, e se encerra em 84, 85. Então, nesse momento, se dá a criação de novos partidos políticos, dentre eles, o Partido dos Trabalhadores. Eu participo desse momento social brasileiro, me faço presente por dentro do Partido dos Trabalhadores, com a intenção de discutir dentro dele, por dentro dele, a questão de políticas públicas para o esporte e para o lazer. E dentro da política educacional, a presença da educação física. Isso, portanto, me faz ganhar espaço no campo político partidário e, ao mesmo tempo, no campo acadêmico. O primeiro governo popular democrático no Brasil se deu em 89, 90, com eleições para as prefeituras, para os municípios brasileiros. E eu pude fazer parte do governo erondina, da luz erondina, pelo PT, em São Paulo, de 90 a 93. E, nesse momento, nós levamos para dentro da ação de governo, da gestão pública, o acúmulo que tínhamos desenvolvido dentro do mundo acadêmico. E daí, então, e desde então, minha trajetória sempre se deu na conjugação daquilo presente no mundo acadêmico com aquilo presente na gestão pública, na construção de ações políticas para o desenvolvimento de políticas sociais centradas no lazer, no ócio, na recriação, no tempo livre, e centrado de uma política esportiva reconhecida como um direito social, como o direito de todas e todos os brasileiros e brasileiras. Nesse sentido, eu me construí academicamente e politicamente, permitindo que, no governo Lula, em 2003, eu fizesse parte da estrutura do Ministério do Esporte, coordenando, secretariando a Secretaria Nacional do Esporte e Lazer, dentro da qual existia um setor, um departamento, uma coordenação voltada à ciência e tecnologia, ao desenvolvimento de estudos centrados no esporte recreativo, no esporte social, no esporte de participação, como nós chamamos lá. No próprio mandato Lula, no próprio governo Lula, nós poderíamos fazer uma divisão entre um momento anterior à presença da lógica dos megaeventos esportivos e um momento posterior a essa lógica, quando ela ganha espaço e ganha hegemonia dentro da política esportiva. No momento anterior, à presença dessa hegemonia da lógica dos megaeventos esportivos, prevaleceu uma preocupação do esporte como elemento de humanização, de emancipação humana, como elemento vinculado aos direitos da população brasileira. Construímos políticas, programas orçamentários, programas de governo, como o esporte e azer da cidade, voltados para levar a possibilidade do acesso ao esporte a setores da sociedade que não tinham, por conta própria, condições de acessá-los, de se apropriar do esporte. No momento em que a lógica dos megaeventos ganha um espaço, ganha uma dimensão hegemônica, nós temos o prevalecer da preocupação com os Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais Militares, Jogos Pan-Americanos, dando a centralidade centralidade da ação política do governo Lula, perdendo espaço dentro dessa lógica, as políticas voltadas à questão social. Com o fim do governo Lula, com o fim do governo Dilma, nós assistimos um empobrecimento, um apecanamento da política esportiva brasileira. Nós percebemos a diminuição dos recursos para que a política se desenvolvesse e o prevalecer dentro da estrutura ministerial de elementos sem nenhuma preocupação com o esporte, com a política esportiva. Apenas então somente pessoas preocupadas em ocupar aquele espaço com fins políticos desvinculados do reconhecimento da necessidade de uma política esportiva e de lazer voltada a um país de dimensão continental como é o Brasil. O que vem pela frente é uma incógnita. Torcemos e trabalhamos para que o Haddad, candidato do campo progresista, vença as eleições. Mas sabemos que está difícil essa luta atual e a possibilidade de um governo reacionário, retrógrado, conservador, de natureza neofascista, vencer as eleições é muito grande. E o esporte, dentro de uma lógica neofascista, tende a reproduzir o esporte na lógica de uma construção de uma moral e de um corpo adestrado, de um corpo disciplinado a partir de uma compreensão de disciplina corporal originária da instituição militar. Um corpo alienado, um corpo apolítico. E isso não nos agrada e isso não nos interessa. Mas está forte essa possibilidade do Brasil. Muito forte. Olá! 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 Obrigado.